Conselheiros de Bolsonaro querem definição rápida sobre o novo chanceler brasileiro. A ideia é amenizar as polêmicas recentes e evitar novos impasses que possam afetar o comércio e as relações exteriores do Brasil. Essa é uma preocupação muito grande em relação a algumas declarações já dadas tanto por Bolsonaro como Paulo Guedes, que deve ser o super-ministro da economia. Eles estão se posicionando contra alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil. Tem o caso da China, com o qual o Brasil teve no ano passado um superávit de ordem de 20 bilhões. É o principal parceiro comercial mesmo do Brasil. E a China já fez uma alerta na semana passada através de um jornal oficial dizendo que a economia brasileira pode enfrentar dificuldades. Ela fala indiretamente da possibilidade de retaliações contra o Brasil caso haja uma oposição mesmo, restrições maiores. Claro que tem que ser uma situação muito bem negociada, principalmente em relação aos investimentos, mas não dá para abrir mão e abrir uma guerra comercial com relação à China, porque a China, na guerra com os Estados Unidos, tem uma condição muito diferente da que o Brasil teria de encarar. Por outro lado, tem a questão do posicionamento em relação ao Mercosul. A Argentina é um parceiro importante do Brasil, um dos principais compradores de veículos do Brasil, tem um peso relevante para a indústria automobilística do país. E mais do que isso, tem uma outra questão muito mais relacionada à política, que é a possibilidade de mudança da embaixada do Brasil e Israel para Jerusalém. Isso pode provocar uma reação dos países árabes, sendo que no ano passado o Brasil teve um superávit com a região da ordem de 7 bilhões de dólares. As exportações chegaram a 13,5 bilhões. Para um país pouco competitivo, com pouco espaço no comércio internacional, é preciso lidar com muita atenção em relação a isso. Se questiona a ideologia das relações do governo anterior, mas é preciso ver se a ideologia agora pode não atrapalhar também o Brasil. Exatamente. Escrevi sobre isso também no último domingo, Denise. É uma questão que preocupa os aliados, porque não está claro ainda também quem é o conselheiro do Jair Bolsonaro nessa área. Ele tem falado muito pautado por intuição, ou por feeling, ou até por um sentido de aproximação com a pauta do Donald Trump, sem levar essas questões a que a Denise se referiu em consideração. Muitas vezes, ao tratar de política externa, as questões ideológicas têm que ser colocadas num segundo plano. Nesse caso, por exemplo, do conflito israelo-palestino, a gente tem uma comunidade israelense muito forte, mas também comunidade palestina e dos países árabes muito presente no Brasil. E elas já começaram a questionar esse posicionamento, é um posicionamento dos Estados Unidos, mas que não é majoritário na diplomacia mundial, esse de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E sejamos claros, do ponto de vista tanto político quanto comercial, qual é a vantagem que o Brasil vai ter de fazer esse movimento? Nenhuma. Parece um gasto de energia e comprar uma controvérsia quando não tem nenhuma vantagem prática vinda disso logo na largada de um governo. Mas só lembrar rapidamente, sei que essa é uma questão controvérsia, que a única democracia que tem no Oriente Médio é Israel. Todas as outras são ditaduras. Aí é a grande questão. O governo do PT, durante 13 anos e 5 meses, desenvolveu uma política externa antinacional, de defesa dos interesses políticos partidários e não do interesse nacional. Basta haver aliança com os países bolivarianos, aqui na América Latina, com a ditadura castriz, com as ditaduras da África Negra e com as ditaduras do Oriente Médio e do Norte da África. Não podemos esquecer a visita a Kadhafi, por exemplo, a identificação, inclusive dizendo meu amigo. Então tudo isso é necessário rever e não é fácil rever, porque você tem diplomatas de carreira de excelente qualidade, o Itamaraty tem o Instituto Rio Branco que formam quadros para o Brasil, inclusive, não só, mas também para o Itamaraty. E aí tem de haver uma mudança de política externa. Não é se alinhar aos Estados Unidos. Não cabe o Brasil se alinhar com ninguém. O Brasil tem de lembrar e mudou a história da política externa brasileira com o Jânio Quadros. É, com o presidente Jânio Quadros, quando nomeou Afonso Arindos e Melo Franco e criou uma política externa independente. Em 61, olha, ter política externa independente em 61 não era coisa nada fácil não. E a partir dali o Brasil, e no governo Geisel, o pragmatismo responsável, que foi importante, o Brasil estabeleceu relações com a China, etc., etc., o acordo com a antiga Alemanha Ocidental. São questões complicadas do Itamaraty. Precisa ter gente de boa formação. Entender a história do Barão do Rio Branco, a importância do Brasil, a importância do Itamaraty. Isso é uma coisa difícil. Agora, precisa ver quem é, quem são os seus interlocutores, quem ele vai nomear como ministro. Tente ser alguém de carreira. Se não for de carreira, eu estou falando, não só ativa, tem gente fora, já aposentado, excelentes. O pessoal que fica no Rio de Janeiro, ele deve conhecer, ou alguém da sua assessoria. Tem gente brilhante, gente que passou por embaixadas do circuito Elizabeth Arden lá, que é o circuito das principais capitais, ou dos Estados Unidos e três da Europa, que são importantes. Quer dizer, a questão é saber qual é o interesse nacional. A gente não deve se pautar com o interesse político partidário. Isso é complicado. Claro, lógico, eu também defendo isso. A mesma coisa que o professor falou, eu acho que não tem nada a ver, o que a Denise falou, nem eu, com a questão da relação com os países bolivarianos, com a qual também acho que tem que haver uma mudança radical. E no caso de Israel, manter a embaixada em Tel Aviv não significa tomar partido no conflito, né? Porque ali tem questões mais intrincadas que isso. religiosas, culturais, históricas, etc. Tel Aviv fica em Israel, tanto quanto em Jerusalém. Não significa negar que Israel é um Estado democrático, algo com o que todos nós estamos de acordo e que devem ser mantidas as melhores relações. É só não mexer num vespeiro que não diz respeito exatamente ao Brasil. Tchau. Tchau.